Querubim, querubim, pode vir aqui adiante? Sim, senhor! Querubim, as suas ordens! Puxa, o ensaio foi ótimo! Eu me diverti muito! Esplêndido, querubim! Você tem tempo para voar comigo? Claro que sim! Você sabe, nós anjos louvamos a Deus continuamente! Sim, senhor! Continuamente! Aleluia! Muito bem, querubim! Obrigado! Esta é a época do ano quando nós, os anjos, enchemos o ar com um louvor muito especial! É o Natal! Muito bem! E como você sabe, cada ano um anjo é escolhido para cantar uma canção especial! Uma canção que fala no coração de todas as criancinhas! Sim, sim, senhor! Maestro, e no ano passado? O anjinho sininho foi sensacional! Ficou super bonito! Quanto louvor! Que ótimo cantor! Sim, querubim! É uma época do ano quando as pessoas estão bem receptivas para escutar! Nós até podemos falar aos seus corações e lembrar... Do verdadeiro significado do Natal! Nascimento do Salvador! Jesus! Esplêndido, querubim! Você vai se sair muito bem! Obrigada! Como é, maestro? As criancinhas, querubim! Você pode vê-las? Uhum! Preciso de uma canção! Ah! Querubim! Vai começar O brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Os rios no céu A gente lá Flores do ar Vamos celebrar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar O brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Pois nasceu Jesus, o Salvador Vai começar Vai começar Um brilho do ar Um brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Vem, que está chegando o Natal Estrela no céu A gente lá A gente lá Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Nasceu o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Vai começar Vem, que está chegando o Natal Que faixa tão linda Você vai gostar Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Oi, galerinha Está começando o nosso especial De Natal infantil Sabe aonde? Aqui na Boas Novas Natal É o aniversário de Jesus E nós vamos comemorar Juntinho de você Com muita música Alegria e louvor Quem está aqui comigo Vocês perceberam O lindo e maravilhoso E Glória Oi, gente E hoje ele vai contar pra gente Sabe o quê? Ele vai contar pra gente Como ele passa o Natal O que ele come Aonde ele passa O que ele faz no Natal O que você sabe do Natal O verdadeiro significado do Natal A primeira coisa vai ser isso Depois você conta o restante pra gente Então, Natal não é nada mais Nada menos que o nascimento de Cristo É ali que começa a grande história O grande fundador O consumador da nossa fé E essa história nos traz inspiração Cada Natal Cada Natal que vai se passando É uma alegria muito grande Que você pode também passar com a sua família É um momento de comunhão também Isso que eu ia perguntar Você passa com a sua família Agora vem cá Qual é a sua comida preferida no Natal? Conta pra gente Posso contar a minha rapidinho? Eu amo coquinho Gente, coquinho Eu ficava todo Natal Batendo aquele coquinho Os coquinhos acabavam Porque minha comida predileta Era coquinho Agora eu quero a sua Gente, primeiramente Eu só quero contar Porque eu amo comer Quem gosta de comer? É uma coisa que O seu irmão não gosta de comer A gente gosta de comer Eu gosto muito do tender Eu amo tender Sou chique, né minha gente? Fazer o que, né? E você? O que você gosta de comer em casa? É isso que eu quero saber Eu quero saber hoje de todo mundo Eu quero saber deles Que estão aqui A Miriam O seu companheiro também Tem muita coisa boa E eles vão contar pra gente também Tudo isso Entendeu? Obrigada por você ter vindo Obrigada Dessa música tão especial Comigo Obrigada, obrigada, obrigada Deus abençoe Galerinha, mais uma atração Pra vocês Vem aí, Ilana e os bichos Como é bom ter papai e mamãe Primos e primas Irmãos e irmãs Vovô e vovó Tios e tias E muitos amigos pra brincar Como é bom Saltar no pé-sol Brincar de boneca E jogar futebol Filar amarelinha E desenhar Superbolas de sabão pelo ar Mais do que tudo Mais do que todos Pois tudo e todos Foi ele quem fez Jesus é especial Mais do que tudo Mais do que tudo Mais do que todos Pois tudo e todos Foi ele quem fez Jesus é especial Como é bom tirar fruta do pé Comer chocolate Tomar picolé Gostoso é mesmo Comer em família Sentindo o sabor Do nosso amor Como é bom Como é bom Falar e escutar Contar segredos Ouvir e guardar Ver todas as cores Que Deus pintou Sentir o perfume Nas flores As flores no ar Mais do que tudo Mais do que todos Pois tudo e todos Foi ele quem fez Jesus é especial Mais do que tudo Mais do que todos Pois tudo e todos Foi ele quem fez Jesus é especial Lá, 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 lá É especial, Jesus é especial Irlanda, que linda! Que prazer conhecer você, uma Barbie, uma linda, Deus abençoe Eu quero saber do seguinte, nesse dia, como é o seu Natal? E sobre a ONG também, que eu fiquei sabendo que você tem uma ONG Então, Perla, eu queria primeiramente te apresentar a elefanta mais cristã do Brasil Mais charmosa, mais linda e apaixonada por Jesus Fala um oi com a Perla Fina Oi, Perla, é um prazer estar no seu programa Ô, Fina, obrigada! A gente já dançou, não é? Logo no comecinho A gente dançou, quebramos tudo aqui hoje já Uma princesa, tem um príncipe também, né? É verdade, esse é o Beto E aí, Beto, tudo bem? Bom, tudo bem, mas eu quero saber onde tá a rabanada Porque a gente tá falando do Natal Ih, já chegou querendo rabanada, gente Não tem rabanada Ele só pensa em comer Ai, Beto, que vergonha O negócio dele é pensar em comer, né? Mas, poxa, Beto, fala teu segredo pra Perla Qual é a comida, assim, que mais te anima Que te tira do cérebro E que te faz pular e ficar doidinho Qual é? Conta pra ela Primeiro a rabanada E depois, Beto Aquela comida mais especial de todas Que te deixa cheio de energia e te faz vibrar o dia inteiro Bom, a palavra de Cristo me alimenta também Eu leio a Bíblia às vezes Esses bichos são muito sabidos Eu encontrei eles, sabe, Perla? É lá que eu passo o Natal Ai, que legal Nós pegamos um avião espacial junto com a Capitã E fomos até o Planeta Fé Na Floresta do Amor E eu passo junto deles, que são a minha família Eu, meu marido, minha filhota E toda a banda dos bichos Ai, que legal, que benção E lá na ONG, como é que é? Conta pra gente Então, Perla, né? Quando eu sou formada em pedagogia Um dia eu tava na igreja Louvando ao Senhor, tal E aí Jesus virou pra mim e falou assim Ilana, aonde aqui na igreja não tem cristãos? Ai, eu não conseguia responder Porque sabe aquele esculto avivado? O culto do bom Daqueles, né? Ai eu falei, Senhor, não tô vendo ninguém aqui Com aquela cara de crente limão Tá tudo maravilhoso Ai ele falou pra mim Na escolinha Não necessariamente as pessoas que são filhos de cristão Vão ser cristãos Assim, eu sei que você tem duas meninas lindas Que estão lá fora Se você quer que ela aprenda a nadar Você vai ter que colocá-la numa escola Não é verdade? Então a mesma coisa é ser cristão Nós precisamos ensinar nossos filhos a sermos cristãos Eu falo sempre isso Filho de peixe não é peixinho Filho de crente Filho de crente não é crentinho Filho de peixe é peixinho no mundo Filho de crente não é crentinho Tem que confessar Jesus Crer que Jesus nasceu E que ele é o filho de Deus Então eu sempre comento a respeito disso Mas pode continuar Amém Então assim Eu a partir do dia que o senhor me falou Que ele separou a minha família Para servir ele na infância Levando o evangelho pra infância Eu terminei minha faculdade de comunicação social E fui fazer faculdade de pedagogia E na faculdade de pedagogia Eu tive um estágio obrigatório Não foi nenhuma escolha minha No Dona Marta E aí eu me deparei com a realidade De crianças que só tinham aquela refeição Da creche comunitária do Dona Marta E aí eu virei pro meu marido E falei assim Olha amor Ou nunca mais a gente vai sair pra jantar Ou nunca mais você compra um presente pra mim Ou você deixa eu servir ao senhor integralmente Porque eu quero fazer algo além Do evangelho em palavras Eu quero ter o evangelho em ação E as crianças receberam isso Isso que foi maravilhoso também Muito bom ter te recebido aqui Muito obrigada Deus abençoe a sua vida Seu ministério Prospere mais e mais Tá? Muito obrigada por você ter vindo Prazer meu Fina também Beto também Muito obrigada Foi um prazer A próxima vez vai ter rabanada Viu? Vai ter A próxima vez vai ter Beijo linda Obrigada querida Ilana você vai ficar ali no cantinho Daqui a pouco você vai voltar Mas eu queria te pedir A Fina e o Beto emprestado Pra dançar comigo agora Sininhos do Natal Com o maior prazer Vai ser o máximo Eu quero ouvir também Obrigada Tá ótimo E agora Sininhos do Natal Como são alegres São alegres Os sininhos do Natal Vim retinindo Retinindo Neste belo dia De ser igual Com o som alegre São alegres Os sininhos do Natal Vim retinindo Retinindo Neste belo dia De ser igual Vem a terra Graça e paz Que o bom Jesus A todos traz Enquanto a voz E o coração Então essa canção É Natal Criançada Como são alegres São alegres Os sininhos do Natal Vim retinindo Retinindo Neste belo dia De ser igual Como são alegres São alegres Os sininhos do Natal Vim retinindo Retinindo Neste belo dia De ser igual O temor Cuidado Vão Bane De nosso coração E nele Brilha Em graça Amor E tudo Resplendor Uhul! Jesus nasceu São alegres São alegres Os sininhos do Natal Vim retinindo Retinindo Neste belo dia De ser igual São alegres São alegres Os sininhos do Natal Vim retinindo Retinindo Neste belo dia De ser igual É tão gostoso O clima do Natal Vem a terra Graça e paz Que o bom Jesus Que o bom Jesus A todos traz Enquanto a voz E o coração E o coração Essa canção Feliz Natal Eu quero que eu tenha Feliz Natal Feliz Natal Enche o coração Enche o coração Com o amor de Deus Pense no filho Que ele deu Louve aos céus Vamos cantar E o seu amor A todos dá Ele veio ao mundo Pra nos salvar E o caminho do céu Mostrar Então enche o coração Então enche o coração Com o amor Cantemos juntos Ao Senhor Voltamos com o especial De Natal infantil Da Boas Novas Nós não podemos deixar De agradecer Todas as crianças Que durante o ano todo Ficaram ligadinhas Aqui na Boas Novas Assistindo Babé Bíblia E é muito legal Ter a sua companhia Todos os dias Aqui com a gente E com vocês Pra continuar A nossa festa Tia Kelly A vida é festa Em alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário Todo dia A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário Todo dia Jesus me libertou Encheu meu coração De compaixão e amor E hoje eu falo de Jesus Pro meu irmão A que eu aceitei Eu aceitei O meu viver mudei Abri a porta então A minha casa A Jesus eu entreguei Ele entrou Barreu E volatou A minha casa Estava suja Ele faxinou E o meu soro A vida é festa Transformou Com alegria O seu louvor Meu Senhor O meu Senhor A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário Todo dia A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Diga glória, da glória, da glória, da glória, da glória A Jesus, 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 Jesus A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia Jesus me libertou Encheu meu coração De compaixão e amor E hoje eu falo de Jesus com meu irmão A questão aceitei Eu aceitei Eu me perguntei Abri a porta então A minha casa a Jesus eu entreguei Ele entrou, barreu, me empolavou A minha casa estava suja Ele faxinou E o meu chão em festa Transformou Com alegria Com alegria Hoje eu louvo meu Senhor Hoje eu louvo meu Senhor Louvo meu Senhor A vida é festa É alegria É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia É hora É hora É hora É hora É hora De dar glória Dar glória Dar glória Dar glória Dar glória Jesus 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 Ele entrou, barreu, me empolavou A minha casa estava suja Ele faxinou E o meu chão em festa Transformou Com alegria Eu sou o nome do Senhor Louvo meu Senhor A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia A vida é festa É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia É hora É hora É hora É hora É hora É hora Te dar glória Dar glória Dar glória Dar glória Dar glória É glória Jesus 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 Isso aí Que coisa linda É alegria Jesus me transformou Por isso eu faço aniversário todo dia Que linda Ataque o coração também Esse é o Zé Coração Esse é o Zé Coração Miriam E essa é a boneca Miriam Oh meu Deus E agora eu quero saber de você Como você passa o seu Natal Qual é a sua comida preferida no Natal Eu já falei a minha É que vergonha Gente Falei a minha Do Coquim Mas eu quero que você conte a sua pra gente Que eu estou curiosa A rabanada da minha mãe Rabanada A rabanada da minha mãe é perfeita É maravilhosa A gente fica esperando todo ano a rabanada As pessoas encomendam Todo mundo quer que minha mãe faça rabanada Minha mãe fica horas fazendo rabanada pra todo mundo Olha, eu confesso que eu arraso também na rabanada Eu tenho o negócio de ficar misturando um chocolate lá Que sai um pouco do tradicional Mas fica aquele gosto perlinha de ser, né? Delícia Muito obrigada por você ter vindo, viu? Muito obrigada mesmo Mas agora a gente vai curtir sabe quem? A Ilana Ela vai voltar pra cantar pra gente Muito além da imensidão Do nosso céu azul Há um mundo secreto Eu sei Suas ruas são de ouro E o seu rio de cristal Lá é sempre primavera e verão Posso crer Posso crer Um lugar ideal Não é um sonho É real O céu é tão real E o próprio Deus mora aqui Agora encontrei Agora encontrei o meu lugar Agora encontrei o meu lugar Onde viver e pra sempre Tudo faz sentido pra mim O céu é tão real O céu é tão real O céu é tão real E o próprio Deus mora aqui Você também pode vir Basta Jesus Basta Jesus dizer sim Basta Jesus dizer sim Nesse reino celestial Somos príncipes e princesas Com coroas e até vestes reais No jardim do reino No jardim do rei Jesus Tem a árvore da vida E os que comem dela Podem até voar Posso crer Posso crer Posso crer Posso crer Um lugar ideal Não é um sonho É real O céu é tão real O céu é tão real E o próprio Deus mora aqui Agora encontrei o meu lugar Onde viver e pra sempre Tudo faz sentido pra mim O céu é tão real E o próprio Deus mora aqui Você também pode vir Basta Jesus dizer sim Basta Jesus dizer sim Bom, um dia Algo maravilhoso aconteceu com Maria Um anjo do Senhor Chamado Gabriel Apareceu a Maria Quem? Quem é você? Eu sou Gabriel Não tema Maria Porque você encontrou graça Aos olhos de Deus Ele te ama muito Amém? Eu fui enviado por Deus Para lhe dizer que logo Você dará luz a um filho Um filho? Maria ficou muito surpresa E ele se chamará Jesus Ele será grande E será chamado O filho de Deus Maria foi muito obediente E disse Eis aqui A serfa do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a sua palavra Muito bem Escutem aqui O imperador César Augustus Diz que todos vocês Devem voltar a sua cidade natal Para pagar impostos Imposto é dinheiro Quero vim Então Maria e José Viajaram para Belém Porque era lá Que José tinha que pagar Os seus impostos Mas quando chegaram a Belém Adivinha o que aconteceu? Todos os hotéis Estavam cheios Bem Naquela época Não se chamavam hotéis Mas sim Estalagens Maria Eu fui em praticamente Todas as estalagens E parece que já estão lotadas Como você está se sentindo? Estou super cansada José Mas não se preocupe Deus vai subir Um lugar para nós Eu tenho certeza Voltamos É Natal Vem cá Você está gostando Da nossa festa? Gostou do nosso cenário? Gente Que coisa linda Quando eu cheguei aqui Eu falei Gente, tudo lindo Eu tenho certeza Que vocês também estão amando Sabia que nós só poderíamos fazer Tudo isso nesse programa Porque você está sempre presente Nas nossas vidas? É verdade Quando você semeia na Boas Novas Você vira o nosso presente Muito obrigada Gente Muito obrigada mesmo E para continuar a nossa festa Vem aí Jéssica Kids Eu sou feliz demais Sabe qual é o motivo da minha alegria? Então hoje o que eu vou te dizer É Jesus que de noite e de dia É meu amigo está comigo pra me proteger É por isso que eu canto É por isso que eu danço É por isso que eu pulo É por isso que eu corro É por isso que eu sou assim Feliz demais Jesus me faz Cada dia mais Feliz demais Jesus me faz Feliz demais Jesus me faz Cada dia mais Feliz demais Jesus me faz Feliz demais Eu sou feliz demais É por isso que eu canto É por isso que eu canto É por isso que eu danço É por isso que eu pulo É por isso que eu corro É por isso que eu sou assim Feliz demais 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 Só em Jesus A vida tem cor É mais bonita Tem mais sabor É jardim com flor É festa É amor E será que Não fica não Só tem alegria Em meu coração E eu vou seguindo Sempre sorrindo E eu vou dizendo Pra todo mundo Que eu sou Feliz demais Jesus me faz Cada dia mais Feliz demais Jesus me faz Feliz demais Jesus me faz Cada dia mais Feliz demais Feliz demais Feliz demais Jesus me faz Feliz demais Jesus me faz Cada dia mais Feliz demais Jesus me faz Feliz demais Uh, Jéssica! Deixa eu falar, gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Olha, lá em casa, a gente fica lá, eu falei pra Jéssica, a gente fica lá no YouTube. A gente, eu preciso contar isso, senão Jéssica tem que saber disso. Antes de eu perguntar sobre tudo a respeito do Natal, que eu quero, lógico, saber. Mas tem uma canção lá em casa que rola muito e vocês também adoram. Quer ver? A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coberté, um elefante, a girafil de acaré. Ai, que linda! Vem cá, agora me conta como é que é o seu Natal. Sua comida preferida. Olha, já falaram minha comida preferida. Rabanada. Ah, todo mundo! Mas é porque só tem no Natal, eu fico esperando. Eu acho que a expectativa de todo mundo, são duas coisas, é panetone, né? Panetone, amo também, amo, amo. Agora tem uns que tem aquele recheio de chocolate, sabe? Mas eu gosto dos de fruta mesmo, ai, eu amo tudo. Tudo de Natal é gostoso, né? Bem tradicional mesmo, né? Tradicional maravilhoso. Que bom ter você aqui, que preciosa, toda colorida, toda linda. Como é que é o nome do nosso amigo aí, gente? É o Lino, Lino, dá um oi aí pra criantada. Que legal, eu tô encantada com você, viu? Você é todo lindo. Ele é meu amiguinho novo. Que bacana, muito bom poder receber vocês, muito obrigada. Obrigada, obrigada a vocês. E ó, fica ali no cantinho, que agora a gente vai receber novamente, sabe quem? A tia Kelly. Muito bom! É Natal, canta em sal, vem de alegria. É Natal, é Natal, nasceu Jesus nosso Messias. É Natal, é Natal, é Natal, celebremos este dia. É Natal, é Natal, tem festa na estrevaria. É Natal, já nasceu o Salvador, Messias que inventou. E sobre nós esclareceu a luz do seu amor. É Natal, esperança pro gatilho, que faz pro sofrer dor. Alegria, esperança, paz e amor. É Natal, é Natal, é Natal, canta em sal, vem de alegria. É Natal, é Natal, nasceu Jesus nosso Messias. É Natal, é Natal, celebremos este dia. É Natal, é Natal, é Natal, festa na estrevaria. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, já nasceu o Salvador, Messias que inventou. E sobre nós esclareceu a luz do seu amor. Esperança pro gatilho, que faz pro sofrer dor. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, canta em sal, vem de alegria. É Natal, é Natal, nasceu Jesus nosso Messias. É Natal, é Natal, celebremos este dia. É Natal, é Natal. Não tinha lugar, não tinha lugar, José e Maria foram procurar. Buscavam, buscavam, sem parar, em todo lugar. Finalmente! Esta é a última, vou ver se tem lugar. Então perguntaram mais uma vez. Não tenho lugar, não dá pra ficar. Está tudo cheio, não há mais lugar. Não tem mais lugar, não dá pra ficar. Monta no burro e volta pra lá. Monta no burro e volta pra lá. Assim disse o dono da estalagem e depois bateu a porta. Coitadinhos do José e da Maria estavam tão cansados que nem sabiam o que fazer. Oh, Deus, me ajude, não há mais lugar. Não tenho ideia de onde ficar. Nosso bom Jesus, o Salvador, nasceu no estábulo, nosso Senhor. Com os bichos amigos ao seu redor, nosso bom Jesus, o Salvador. Eu disse o burro marro, levei sua mãe por todo o caminho. Até Belém a levei sozinho. Eu disse o burro marro, levei sua mãe por todo o caminho. Com os bichos amigos ao seu redor, nosso bom Jesus, o Salvador. Eu disse o carneiro de chifre enrolado. Dei minha lâmpada, o seu acolchoado. Com meu casaco foi agasalhado. Eu disse o carneiro de chifre enrolado. Eu disse a pombinha no telhado. Eu pus pra dormir com o meu arrulhar. O fizemos dormir, eu e o meu namorado. Eu disse a pombinha no telhado. Nosso bom Jesus, o Salvador, nasceu no estábulo, nosso Senhor. Com os bichos amigos ao seu redor, nosso bom Jesus, o Salvador. Nosso bom Jesus, o Salvador, nosso bom Jesus, o Salvador. Gente, o Natal é muito legal, né? E é claro que você sabe o verdadeiro motivo do Natal. Você já falou de Jesus pra algum amiguinho hoje? Você já lembrou pra ele quem é o aniversariante do dia? É tempo de dar abraço, muito beijinho. Você já beijou e já abraçou a sua família hoje? Mas a gente não pode esquecer que o Natal não é só hoje, né? O Natal são todos os dias. E agora, pra mostrar pra gente, pra cantar, pra dizer que o Natal são todos os dias, Jéssica Kids. Abre a porta pra Jesus, vai! Alguém bateu na minha porta Eu demorei pra comer Fiquei pensando quem seria E não quis levantar pra ver Ele continuou batendo Não desistiu de me chamar Quando atendi era Jesus Que eu tanto esperei Convidei Ele pra entrar Jesus bateu na minha porta E veio morar no meu coração A minha vida que era total Ele consertou e fez de mim um campeão Jesus bateu na minha porta E hoje bate na tua também Pra Ele entrar no seu coração Tem que aceitar Jesus Jesus levante a mão e diga amém Jesus bateu na minha porta E eu abri Menino de meninas Põe a mão no chão Menino de meninas Põe a mão no chão Põe a mão no chão Menino de menino de meninas Põe a mão no chão Menino de meninas Bateu uma rodazinha e grite com muita alegria Jesus bateu na minha porta E veio morando o meu coração A minha vida quero tocar Ele consertou e fez em mim um campeão Jesus bateu na minha porta E hoje bati na tua também Pra ele entrar no teu coração Tem que acertar Jesus, levanta a mão e diga amém Amém! Gente, nós estamos chegando ao final do nosso especial Ah, que boninha! Olha, tá aqui a Pietra, a Pérola, estão amando E eu tenho certeza que você também Mas foi muito bom passar esse tempo com você Um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado Curta bastante com a sua família, tá bom? E aproveite essa festa pra amar mais Muito, muito mais Vamos todo mundo cantar junto agora Vamos lá! Feliz Natal! Vai começar Um brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso, noite e dia vou cantando essa canção Vai começar Um brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Vou gostar Seu Jesus, o Salvador Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Vem, que está chegando o ar Veja tão linda Você vai gostar Pois nasceu Jesus, o Salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todos nos juntos Nasceu o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Vai começar Um brilho do ar Que faixa tão linda Você vai gostar Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador